Agora vai ser a última, mas também não menos importante, peça do computador que eu vou comprar, é a plaquinha de vídeo, não é uma GeForce Titan, mas é boa, muito boa, é R9-270X, ela vale muito a pena, eu vim nego rodando o BF4 no Ultra, e é esse tipo de jogos que eu vou rodar, primeiramente eu vou baixar Skyrim, e botar textura ultra realista, mas vou jogar BF, Aqui as especificações, a placa ótima, 2GB, se eu não me lembro, é, GDD-R5, muito bom, Ela tem um esquema de, do Vapor-X, que é uma tecnologia da Shafire, muito boa, não esquenta tanto a placa, E eu não vou gastar tanto em cooler, mas eu vou comprar, só pra tentar, é, vejam os vídeos que vocês estão pagando no meu PC, Se não ver, tudo se vai queimar, é Macumba dos Capiroto, Lembrando que essa placa é AMD, eu vou usar um AMD também, um processador, Se você saber qual é, eu dou ele, só que não, é o top de linha, que eu vou mostrar em outro vídeo, É, lembre de me ajudar com a placa, não sei porra de placa não, os caralhos dessa placa eu não sei, Qual eu boto? A placa de, a placa mãe, é a que eu não sei, Que porra é essa? É a entrada pro pendrive? Imagina, rodada direto, da placa só vai enfiar o pendrive aí e acabou. Isso é louco, né? É, eu peguei aqui no, vou pegar né, no Mercado Livre, Tá bem mais barato, até do balão da informática, Tá um pouco mais caro, por causa do frete, Negóciozinho. Essa placa aqui é muito linda. Obrigado.